No vídeo de hoje eu trago a resenha do novo CC Cream da Eudora, produtinho que eu tenho usado nesses últimos dias e vocês amaram quando compartilhei pelos stories. Mas antes, vou explicar pra quem não sabe. CC Cream é um Color Correct ou Complete Correct, correção da cor ou correção completa. É o produto que, além de uniformizar o tom da pele, traz multi-benefícios, como proteção solar, como hidratante e antioxidante. Inclusive, esses são os detalhes que diferenciam um pouco do BB Cream. Normalmente, os BB Cleans, pelo menos os que eu já testei, vêm com um pouco mais de cobertura, uma pegada hidratante, porém não vêm com tantos benefícios de tratamento como os CC Cream. E essa versão da Eudora vem com FPS 50, vem como chamada protetor solar diário com cor, efeito mate, e é um produto que faz parte da linha de cuidado, de tratamento, anti-sinais da Eudora. Esse produtinho aqui eu recebi da marca, já tive a oportunidade de testar 3 vezes, e eu vou compartilhar aqui com vocês o que eu percebi na minha pele. Inclusive, comparar com a versão anterior. Já adianto uma diferença para a versão anterior, é que essa nova linha tem uma cor a mais. O anterior tinha 3, agora essa daqui conta com 4 opções de cores. Além do FS, que é anterior, tem aqui FS 30, essa daqui FS 50. Tive uma pesquisada aqui na internet para ver o seu valor, e ele está custando R$54,99. R$10,00 a mais que a versão anterior. Como faz parte dessa linha de tratamento, está na faixa de preço de um protetor solar, né? Sendo que ele não é só um protetor, mas tem essa atuação de uniformizar, aclarear, além dos benefícios de tratamento. O produto vem nessa embalagem de bisnaguinha, dentro dessa caixinha. Tem uma apresentação bem bonitinha, né? Roxinho com branco. Inclusive, está combinando com a unha, agora que eu reparei. Meu Deus! Vou botar a antiga aqui do lado. Está meio bonita, mas eu acho que eu gostei mais dessa nova. Agora eu vou compartilhar com vocês o que a marca promete. Segundo a marca, o CC Cream Eudora conta com proteção solar, hidratação, cobertura com cor leve, efeito mate e ativos que formam uma barreira antioxidante contra agressões externas. Combina alta proteção solar e prevenção dos sinais de envelhecimento, além de uniformizar o tom da pele e disfarçar as imperfeições. Com textura ultra leve, possui efeito mate imediato e atua em 10 benefícios. Proteção solar diária FPS 50, controle de oleosidade, efeito mate, prevenção de sinais de envelhecimento, uniformização do tom da pele, efeito tonalizante, redução da aparência dos poros, ação antioxidante, ação antipoluição, e hidratação da pele. Tipo assim, ou deixa a pele tinindo, ou então não presta. A cor que eu recebi é o Beige Natural. Ele contém 40 gramas de produto. Sua textura é bem cremosinha. E esse tom tem um fundo levemente alaranjado. Inclusive, estou com ele aqui já há um bom tempo. Tem uma fragrância gostosa, meio perfumada. É um produto solar com cor, sendo que tem esses benefícios de tratamento. E daí, que você pode aplicar da forma que você se sentir mais confortável. Tem muita gente que prefere aplicar com as mãos. Tem gente que prefere já aplicar com pincel ou com esponjinha. Por ele ter tonalidade, né? Por ele ter cor. Daí você faz aquele processo de maquiagem. Eu já prefiro espalhar com esponjinha. Eu sou muito estabanada. E vocês já... Imagina, na hora da correria, às vezes tem que pegar o telefone, a mão tá toda suja. Vou aplicar aqui na metade do rosto. Ó o tomzinho dele. Beige Natural. No início me assustei. Eu falei, ferrou. Vai ficar muito claro no meu tom de pele. Mas não. E vou espalhar aqui pra vocês verem. Ele é um produto que rende bastante. Ó, vocês vão ver que parece até muito essa quantidade, né? Vocês vão ver que ele vai se adaptar ao meu tom e não vai ficar tão claro. Eu não diria nem oxidar, porque ele não oxida muito não. A versão anterior já oxida, já escurece um pouco. E a primeira vez que eu coloquei esse CC Cream em teste foi pra ir no evento. A gente foi conferir a pré-estreia do filme Ela Disse, Ele Disse. Aí eu falei, quer saber? Vou testar esse CC Cream. Não quero nada pesado. Tava um calor do caramba. E atuou super bem. Já já mostro pra vocês a preparação. Que fique claro, tá, gente? CC Cream e BB Cream não são bases. Apesar de encontrarmos opções que dão até mais cobertura do que bases, mas a proposta em si desses produtos é uniformizar, deixar a pele num tom só, minimizar manchinhas e tratar. E esse aqui, ao meu ver, dá uma cobertura até que boa pra proposta dele. O tom, então, ficou perfeito pro meu tom de pele. E ele tá com esse toque hidratante. Não sei se vocês estão percebendo. Eu não vi isso. É até meio confuso essa questão, né? Porque ele proporciona efeito mate e ao mesmo tempo hidrata a pele. Levando em consideração essas promessas e detalhes, não é um produto que vai deixar o acabamento na sua pele super sequinho. Ele vai ficar ali no meio termo. E é bem isso que eu percebo na minha pele. Demora um pouquinho pra secar. Tem um toque avioludado gostoso. Ó, tá transferindo um pouquinho ainda. Não secou totalmente. Vou aguardar e já volto pra mostrar pra vocês. Agora sim, pele completamente coberta dos dois lados. Agora eu vou finalizar essa pele com um contorno bem basiquinho, até como a proposta do produto, que é de proporcionar uma cobertura mais natural, mais leve. O produto desliza super fácil. É como se fosse um primer com cor. Um pouquinho de máscara. A gente esqueci de fazer o teste da transferência, né? Pera aí que eu vou pegar o papel já já. A gente testa aqui nessas áreas o qual eu não apliquei nada. Ó, dependendo da quantidade, acumula um pouco, tá? Dá pra ver aqui, então. Tá acumulado nas minhas linhas. Aí eu vou dar umas batidinhas aqui pra ajeitar. Porém, não deixa essa região seca e nem muito marcada. Vocês podem ver que é só quanto é isso que se destaca mais, ó. Maquiagem finalizada, papelzinho limpo na mão. Eu vou pressionar nessas áreas aqui, onde eu não apliquei contorno e nem blush. Deixa eu vir pra cá de novo que não saiu nada. Agora saiu um bocado. Ó, transferiu um bocado aqui desse lado. Vocês estão vendo? Foi onde eu pressionei mais. Creio eu, em decorrência do toque levemente hidratante. Como ele tem cor e a gente vai utilizar como make, selar com pó nunca é demais. E esse é o resultado da maquiagem finalizada com a nova versão do C.C. Croom da Eudora. Na minha pele, ele fica bem confortável. Apesar de ao toque não ficar 100% sequinho, mas tem um toque confortável, vicioso. Na minha opinião, ele dá uma uniformizada bonita. Nada de acabamento muito pesado e nem muito levinho. Ele tem uma cobertura um pouquinho mais elevada do que a anterior, pelo menos na minha opinião. Quem tem a pele muito oleosa, acredito que vai sentir um pouquinho mais esse quesito na hidratação. Indispensável a finalização com pó. Que junto ao acabamento hidratante com o FPS um pouco maior, levando até em consideração que ele é um protetor solar que proporciona a uniformização da pele e ainda tem um plus de tratamento de antissinais, entre outros benefícios. Até um pouco difícil esperar que ele fique 100% mate. Mas sim, na minha opinião, sim, pelo menos na minha pele, deixou o acabamento bonito, proporciona resultado bonito. Dá pra usar sem corretivo, dependendo da pele, dependendo da necessidade. Usei tanto sozinho quanto combinado com outros produtos de make, assim como corretivo, até pra ir no evento. Inclusive, um dia fiz bastante stories e muitas meninas gostaram. Então, assim... Esse foi um dos dias o qual eu testei o CC Cream, preparei a pele com hidratante facial, em seguida vim com o produto, uniformiza bem a pele, achei que deixou um aspecto bonito, até porque não apliquei corretivo nesse dia. Só o CC Cream, um contorno e uma máscara pra cílios e batom. Simples. Opção de maquiagem que eu adoro, costumo usar no meu dia a dia, só pra dar um up na pele, no rosto. Inclusive, esse produtinho deixa um visto bem bonito. Olha só. Aqui no meio das plantas lindas, porque eu estou olhando plantas. Vou dizer pra vocês que mais tarde, sem falta, vai ter o videozinho da maquiagem usando o CC Cream da Eudora, tá? Ontem eu não consegui postar. Inclusive, tô usando ele hoje de novo. A pele fica naturalzinha. Tô gostando. E esse é o resultado da minha pele depois de umas 5 horas ou um pouco mais. A lá me aparece do nada, mas vocês veem que quase não tem CC Cream ao redor da boca. Mas, assim, dentro do esperado, até por ser um produto mais natural, né? E daí que esse dia foi quando eu testei pela primeira vez. Apliquei um... Prime antes, o CC Cream, depois o corretivo. Fiz uma maquiagem completa. Essa é a finalização dela com o CC Cream. Fui pro evento e reproduzi essa mesma maquiagem lá no Instagram. Aí, da mesma forma, apliquei o Prime, o CC Cream. Olha a cobertura. Fica bem bonito, né? Corretivo e já vou passar pro ponto final. Fica assim a maquiagem. No geral, gostei da sua performance. Uma ótima opção pra usar na make trabalho, facul, saída, passeio. Tem esse combo de proteção e tratamento. que ajuda bastante. Mas essa foi a minha experiência. Agora me conte você o que você achou. Você já testou? Compartilha aqui com a gente sua experiência que é super importante. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça. Deixa aqui seu like. Se inscreva no canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fiquem com Deus e obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.